Fala, galera! Tudo bom com vocês? Olha quem tá aqui mais uma vez aqui, ó. Eu. Bom, galera, eu já vim gravar mais um tic-tac aqui pra vocês, arrasarem e dançar em casa. Ó, aquelas músicas aqui que você, ó, escutou, dançou. Meteu o passinho aqui, ó. Beleza? Bom, gente, antes de começar esse vídeo, hein, não se esquece de se inscrever no canal e tem uma novidade aqui pra vocês. Esse vídeo tá sendo patrocinado por... Nós. Nós, nós estamos patrocinando esse vídeo aqui, ainda esse é a Store, desse é a Estúdio aqui, ó. Vou deixar o Instagram aqui, ó. Segue aí, beleza? E aqui, ó, embaixo, aqui na descrição, beleza? Vamos deixar aqui, ó, o link da nossa loja, beleza? Então vai lá, dá uma conferidazinha. Compra, compra muito. Se tem dinheiro, compra. Se não tem, compra também, hein? E é isso. Bora lá pro vídeo. Bom, gente, pra começar a coreografia, vamos ter um passinho desafiador, assim, mais ou menos. Ele é um pouco desafiador, mas dá pra vocês acompanhar aí, beleza? Ó, primeiro, você vai começar... Oxi, esqueci a música. O passinho desafiador vai ser esse aqui, ó. A gente vai começar cruzando os bracinhos, beleza? Depois daqui, ó, você vai sarrar. Daqui, ó, você vai passar a mão no queixo, na língua, ou vai passar a mão aqui no queixinho, entendeu? Depois que você passar a mão no queixinho, você vai fazer malvadão, ok? Malvadão. Vamos lá, pro começo? Quer sentar no colo do pai? Sabe que o pai passa a mão no queixo, passa a mão na língua, passa a mão na cara, bate na cara, sei lá, faz qualquer coisa. E malvadão, beleza? Esse é o passinho mais desafiador da coreografia, eu prometo. Porque nessa parte aqui, ó, você se confunde. Ou você quer fazer logo malvadão, ou você quer, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Mas, às vezes, a gente se esquece de fazer isso aqui, não se esquece de fazer isso aqui, beleza? Gente, ó, vai fazer aqui, ó, sarrou, passou a mão no queixo, na língua e malvadão. Depois disso aqui, você vai repetir de novo essa mesma sequência, beleza? Você vai, ó, quer sentar no colo do pai? Sabe que o pai é malvadão, beleza? Aí, repete de novo. Quer sentar no colo do pai? Sabe que o pai é malvadão, ok? Beleza? Depois dessa sequência, ó, você vai pegar, vai cruzar os bracinhos, vai fazer aqui, ó. Nós é malvadão mesmo. Nós é malvadão mesmo. No mesmo, ó, só vou tentar aqui embaixo aqui, ó. Vai fazer a cara de mal. Ok? Vamos lá. Nós é malvadão mesmo. Ok? Esquerda, direita e mesmo. Ok? Esquerda, direita e cara fechada. Ok? Isso duas vezes também. Depois daqui, ó, tá? No queixo, malvadão. Aí vai pegar. Nós é malvadão mesmo. De novo. Nós é malvadão mesmo. Ok? Beleza? Daqui, ó, seu braço vai estar cruzado. Você vai pegar esse bracinho direito, vai jogar e vai, ó, botar ele pra frente. Ok? Daqui, ó, malvadão mesmo. Jogou pra frente. Aí ele vai dizer. Ela chegou na treta pedindo soca. Vai passar. Tá? Seu braço aqui. Soca, 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 soca. Ok? Passei um tradicional tiktok. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Ó, passou cruzando o pé. O pé vai fazer esse movimento aqui, ó. Junto com a mão. E o outro também. Ok? Vamos lá, ó. Do comecinho, beleza? Vamos fazer uma do comecinho aqui pra ver se vocês estão acompanhando mesmo, beleza? Ó. Quer sentar no colo do pai? Sabe que o pai é malvadão. Quer sentar no colo do pai? Sabe que o pai é malvadão. Cruzou. Nós é malvadão mesmo. Cara fechada. Nós é malvadão mesmo. Chegou na treta pedindo soca. Taca, 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 taca. Ok? Vai fechar aqui. Galera, e praticamente terminamos a coreografia. Só temos mais um passinho, que é o passinho mais fácil da coreografia, que todo mundo acerta, mano. Tá ligado? Todo mundo vai acertar esse passo, beleza? Você vai pegar aqui, ó. Vai cruzar. Tipo aquele passinho do Debochado. Tá. 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 Só que aqui você vai fazer no ritmo do funk, beleza? No ritmo da batida. Ó. Cruzou, cruzou, lento. Cruzou, cruzou, lento. Ô, perdão. Cruzou, descruzou e lento. Cruzando. Descruzou, cruzou e lento. Pronto. Simplesmente a coreografia. Muito fácil, não é? E aí? Que tal a gente fazendo uma música agora bem leitinha? Pra gente acompanhar, beleza? Depois a gente vai na velocidade normal, ok? Vamos dar o gaste. Solta aí, DJ. Vem por cima, Vito, Vito, vem por cima, Vito, Vito, vem por cima, eu vou te macetar, eu vou te macetar. Que delícia, cara. Olha só como que ela... Ai, que gostoso. Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão. Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão. Mas já é malvadão mesmo. Mas já é malvadão mesmo. Ela chegou na treta pedindo saca. Saca, 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 saca naquela chata. Vai cruzar. Vai cruzar. Vamos de novo, vamos de novo. Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão. Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão. Mas já é malvadão mesmo. Mas já é malvadão mesmo. Já chegou na treta pedindo saca. Saca, 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 saca naquela chata. Vai cruzar. Vai cruzar. Vai cruzar. Vai cruzar. Vamos na velocidade normal, galera. Vamos lá. Galera, só um detalhe. Esse passinho aqui, você vai jogar. Pode jogar seu braço. Se ele for embora, pega depois. Beleza? Joga o braço. Ele vai voltar aqui. É grande. Entendeu? Esse passo aqui. Jogou e voltou. Vai fazer esse movimento. Jogou e voltou. Ok? Passa aqui. Ok? Só esse detalhezinho aí mesmo. Vamos lá? Na velocidade normal aí. Pra vocês acompanhar. Se tu vim por cima, eu vou te macetar. Eu vou te macetar. Tá ligado assim no começo da música. Olha só como que ela... Ai, que gostoso. Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão. Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão. Mas já é malvadão mesmo. Mas já é malvadão mesmo. Já chegou na treta pedindo saca. Saca, 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 saca naquela chata. Menor te pega de quatro mesmo. Puxa tem cabelo mesmo. Menor te bota de quatro mesmo. Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão. Mas já é malvadão mesmo. Mas já é malvadão mesmo. Já chegou na treta pedindo saca. Saca, 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 saca naquela chata. Menor te pega de quatro mesmo. Puxa tem cabelo mesmo. Menor te bota de quatro mesmo. Puxa tem cabelo mesmo. Ela quer sentar no colo do pai. Eu vou te macetar. Eu vou te macetar. Que delícia. Olha só como que ela... Ai, que gostoso. Menor te sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão. Menor te bota de quatro mesmo. Puxa tem cabelo mesmo. Mas já é malvadão mesmo. Mas já é malvadão mesmo. Já chegou na treta pedindo saca. Saca, 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 saca naquela chata. Menor te pega de quatro mesmo. Puxa tem cabelo mesmo. Menor te bota de quatro mesmo. Puxa tem cabelo mesmo. Pronto galera, esse foi o nosso vídeo. Gente, espero que vocês tenham gostado. E não se inscreve de se inscrever no canal, viu? Não se esquece de se inscrever aí no canal, beleza? A gente tá quase chegando a nove mil inscritos. Daqui a pouco dez, daqui a pouco um milhão. Só falta cento e trinta e dez mil e não sei quantas e trinta e cinco. Galera, se inscreve aí, beleza? Acompanhe a gente nas redes sociais. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. E tchau. Tchau.